Nesse vídeo vamos mostrar uma receita fácil de salada de bifum. Vamos preparar o molho. 40 ml de vinagre de arroz, 20 ml de água, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de gergelim preto. Misture bem e reserve para temperar o bifum. Esses são os ingredientes, pepino, cenoura, azeitona, pimenta dedo de moça e cani-cani, todos cortados em tiras. Ferva 1,5 litro de água e coloque em um tabuleiro. Acrescente o bifum e deixe por 2 minutos. Escorra e dê um choque térmico com água fria. Em uma vasilha, coloque todos os ingredientes e misture bem. Chegou a hora de temperar nossa salada. Acrescente o molho, misture novamente e serve em seguida. Hum, que delícia! E aí, o que achou da receita? Deixe um comentário aqui pra gente. E aí, o que achou da receita?